A linha de áudio, de vídeo e também agora informática aqui na Ação Caetano. Completa, com condição de pagamento e aceitando o ZAB como parte de pagamento. Me fala uma coisa, Gabriel, nessa semana você vai facilitar em quantas? Cinco vezes, sem juros e o seu produto ZAB é bem avaliado na troca por qualquer produto nosso. Qualquer dúvida você pode ligar para o 915-6915-7888 que eles passam por telefone. Vamos dar uma olhada nesse Aiva que está bem legal esse aparelho, hein? Esse é o 999 da Aiva, completo, controle remoto total, CD para três discos, novo, saindo uma e mais quatro de R$192,00, o primeiro pagamento para 15 dias. Uma e mais quatro de R$192,00, agora virando para esse outro lado tem a linha de videogames, tá? A Playstation da Sony é o que a gente vai mostrar agora com preço de promoção. Esse é o top de linha da Sony, o Playstation também novo, saindo uma e mais quatro de R$108,00 e aceita o seu game usado como parte de pagamento. Legal, e tem muitas fitas aí para a garotada se divertir. Agora, a televisora, deixa eu passar para cá, ó. Televisor Toshiba, esse com vídeo já? Esse foi lançamento na Aldeia agora, é uma TV 29 polegadas, com vídeo cassete acoplado, a mais completa do mercado, saindo uma e mais quatro de R$320,00, e eu dou o rack de brinde, tá? Vai dar o rack de brinde nessa semana? Gostei, hein? O que mais tem de preço? Com o portátil da Aiva. O portátil da Aiva vem para cá, olha só, para você levar para o campo, para a praia, esse aqui está num preço muito bom, vamos lá. Esse tem laser, já tem a caixinha surral de embutido, o controle remoto dele é completo, saindo uma e mais quatro de R$56,00. Um e mais quatro de R$56,00, deixa o Maurício na frente ali, a linha de informática, impressoras, aqui tem kit multimídia também, tem scanner, e o preço agora que a gente vai passar do computador é aquele modelo lá, Gabriel? Esse é um 586 completo, R$133,00, com kit de 16 velocidades, e uma pressora HP 692 junto. É um pacote! Isso, o pacote saindo uma, mais 18, de R$191,45. Certo, então São Caetano, promoção para você, deixa eu passar desse outro lado. Até quando? Até sexta? Até a próxima sexta, aberta. Segunda sexta? Até às 19h, sábados até às 18h e domingo até às 16h. Fica aqui na Silva Bueno, 1225 Nipiranga, telefone 6915 7888, você faz tudo por telefone, certo? E se liga pra gente ou se não vem é pessoalmente. Já já a gente volta.